Informação de que você precisa. Informação onde você estiver. Informação direto da fonte. Nova programação NBR. Atividades da Presidência da República e o dia a dia dos ministérios. Novos programas, novos horários. E a notícia a toda hora. A partir desta segunda na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.